O que você tem a ver com vocês, Spider-Man? O que você tem? O que você tem? O que você tem a ver com vocês? Deixa eu me explodir! A ver com você! Vocês atacaram o me encerrado! A ver com você? Vem com você! Vem com você! Eu parei vocês no metrô Vou parar de novo Miles, a gente chegou em casa A Nádia vai levar sua mãe para o hospital Quê? O que aconteceu? Ela machucou o braço quando caiu Não se preocupe, estamos cuidando dela E você? O que o Underground está fazendo isso? Esse ataque não faz sentido Achei que seria um uniforme, mas não tem nada aqui Eu tenho que descobrir o próximo passo de ti Ok Eu estou acessando o seu sistema Eu te ajudo como é Boa ideia E Genki Valeu por ajudar minha mãe Disponha, mano Vou descer vocês e suas armilhas, Genki Eu vou descer vocês A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eles são vermelhos diferentes! Tô com que não me engano. Vai vir! Eles são vergonhantes! Eles são vergonhantes! Eles são vergonhantes! Eles são vergonhantes! Atenção! Atenção! Atenção um al에io! Atenção! Atenção! Nu né, nos distoforders! Vocês atacaram o comito errado! Fiz! Cê quer? Então pega! Cê quer? Eu parei vocês no metrô, vou parar de novo! Eu vou parar de novo! Vocês atacaram o fome cerrado! Desmantelar! Isso vai eliminar por você no céu! Eu parei vocês no metrô, vou parar de novo! Miles, a gente chegou em casa. A Nádia vai levar sua mãe para o hospital. O que? O que aconteceu? Ela machucou o braço quando caiu. Não se preocupe, estamos cuidando dela. E você? O que o Underground está fazendo? Esse ataque não faz sentido. Achei que seria um fã, mas não tem nada aqui. Eu tenho que descobrir o próximo passo a gente. Ok. Eu estou acessando o seu sistema. Eu te ajando como der. Boa ideia! E Genki, valeu por ajudar a minha mãe. Disponha, mano. Poder ter vocês e suas arminhas vivantes. Você não tem que todo mundo morre. Você não tem que todo mundo morre. backer! Eu estou acessando que vamos lá. Eu estou acessando. Eu estou acessando. A CIDADE NO BRASIL 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 A BASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Caramba! Eu vi ela hoje! Se eu tivesse... Se eu tivesse ligado todos os pontos! A culpa não é sua, cara. Eu fiquei tão feliz de ver ela, que não prestei atenção. Eu não tenho que prestar atenção! O meu forno já é! Estou rindo! Ele explodiu o caminhão fogo! Miles! Eu vi a explosão! Você tá bem? Eu tô bem! Mas você viu? Mas tinha que ler! É o fim! Caramba! Eu vi ela hoje! Se eu tivesse... Se eu tivesse ligado todos os pontos! A culpa não é sua, cara. Eu fiquei tão feliz de ver ela, que não prestei atenção! Eu tenho que prestar atenção! É, é, é! Tem que levantar! A ponte tá caindo! Eu tenho que impedir isso! Tem que levantar! Respondeu foi com as suas! Um merda! Tem que levantar! O problema não é com vocês! Ah! Ah! Que eu estou subindo? Não! Tive que livre em eles! Tem gente preta pra lá! Eu tenho que terminar isso pra ajudar aquela gente! Tem gente preta pra lá! Não tem ele! Não tem vida! Vamos lá atrás! Ele é rápido que vai! Atirando no Spider! Não, não, não... Eu tenho que tirar as pessoas da ponte. Antes que ela cai! No fogo! No fogo! Tenho que chegar no fogo! O ônibus! O ônibus! O ônibus! Socorro! Socorro! E frutos do país nos blinders? Socorro! Socorros! Socorro! 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 Yovio! Socorro! Socorro! T assuredas que está dictados em nenhuma sistema era fácil, A CIDADE NO BRASIL 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 GRUDA Não, 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 não! Eu vou impedir isso! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não! Eu não sou seu inimigo! O que estão fazendo? Ele nos salvou! Eu vou gravar isso! Abaixa esse celular! Disse pra baixar o celular! Porra, não bota a mão nela! Vaz! Não vou falar de novo! Eu salvei eles! Eu salvei eles! O que é isso? Pra onde ele foi? Será que caiu? Será que caiu? Empurraram ele? Nem pararam pra ouvir! Você tá bem? Eu não sei! Eu não sei! Você quer café da manhã? Você quer café da manhã? Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Você podia... Podia ter morrido! Nossa família não desiste! Você sabe disso! Mãe! Eu quero o doce de coco! Se... Dá pra trazer! Claro que dá! Claro que dá! Quando ganhei poderes... Eu achei que eu ia poder resolver qualquer coisa! Fazer tudo que o Spider-Man faz! Sempre que você diz Spider-Man, você tá falando do outro! Você é o Spider-Man! Você pode resolver isso! Do seu jeito! Você é o Spider-Man! Você pode resolver isso! Do seu jeito! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.